É importante estar preparado para o mercado de trabalho. O Centro Universitário de Caratinga oferece cursos em pós-graduação. A Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação do UNEC reuniu professores de diversas áreas do conhecimento para redefinir os cursos de especialização Lato Senso. Além do pró-reitor, professor Eugênio Maria Gomes, participaram do encontro a presidente da Fundação Educacional de Caratinga, professora Miriam Angelli, e o reitor do Centro Universitário, professor Antônio Fonseca da Silva. De acordo com o pró-reitor, a pós-graduação será ainda mais voltada a atender as necessidades de qualificação profissional da região. Nós chegamos ao mercado agora de uma maneira muito forte, com cursos de pós-graduação, com os melhores professores da casa, com os melhores professores nessa área, no mercado fora de Caratinga. Então nós vamos fazer essa mistura e temas diferenciados de pós-graduação, mas principalmente pós com foco no mercado, ouvindo o aluno, ouvindo o mercado, ouvindo os empresários. Atualmente a instituição já oferece vários cursos de pós-graduação Lato Senso e outros 10 serão lançados ainda neste semestre. Todos eles terão como apoio a tradição da FUNEC. Temos alguns cursos de pós-graduação que já são consolidados. Nós temos o MBA em gestão de pessoas e negócios, está fazendo 10 anos agora, formando ótimas turmas anualmente. Nós temos as pós-graduações na área de docência, na área da saúde nós temos várias pós-graduações. Esse entendimento a FUNEC tem, um curso de pós-graduação, ele não pode ser um curso qualquer, um curso só para gerar um diploma para o estudante. Ele é de fato para especializar o aluno naquela área de seu interesse. E isso a FUNEC faz bem feito e nós vamos continuar fazendo com grande alegria. Para o reitor, a especialização é uma oportunidade de se qualificar com foco nos resultados que o graduando espera alcançar na profissão. Diante disso, o FUNEC se compromete com o conteúdo transmitido aos estudantes. E a instituição está completamente preparada para oferecer os melhores cursos de pós-graduação, porque nós temos todas as áreas de ensino e com não só muitos doutores e também aqueles que nós trazemos de fora, que são pessoas que são muito boas e têm muito conhecimento. O aluno indo para casa sabendo que ele está sendo portador de um diploma, um certificado de pós-graduação, mas com competência, com conhecimento, com maior experiência, quer seja para desenvolver lá na sua área, quer seja professor ou outro profissional, ele vai ter muito mais condição de trabalhar com segurança e tenho certeza que os seus ouvintes, seus alunos vão aproveitar muito mais.